Olá pessoal, tudo bom por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, gente! Agora eu vou fazer um almoço, separei aqui, ó, um carrezinho pra fazer fritinho Eu fiz uma caminhadinha básica hoje, aí já entrei no mercado, como sempre Aí eu trouxe esse carré aqui, ó, tava por 14 reais e uns quebrados Aí pra acompanhar, vou fazer uma empinzinha que eu comprei também, ó Olha que delícia, branquinho, deve tá molinho, né? Espero que sim Que aí eu vou cozinhar e vou fritar Aqui, gente, trouxe essa alface aqui Olha o tamanho dessa alface, verdinha, fresquinha, tá novinha as folhas, ó Tava 1,99, bichona grande, hein? Agora eu vou temperar o carré, vou fazer arroz, eu acho que feijão já tem Então esse vai ser o cardápio de hoje Vocês aí que não são inscritos, se inscrevam, já deixa aquele like aí pra fortalecer o canal E vambora, gente, fazer almoço, porque a fome já tá começando a gritar Olha a mosca! Aqui, gente, eu já lavei o carré, agora eu vou jogar um limão Pra dar aquele saborzinho Ó, bastante caldo Aí eu vou colocar o alho Vou colocar um pouquinho de orégano Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino Tá? Eu adoro a pimenta do reino E vou colocar um pouquinho de açafrão Vou mexer com a mão mesmo, porque minha mão está limpa, que eu acabei de lavar Hum, o cheirinho do limão tá gostoso, hein? Aqui já vou fazer almoço, janto, pra não precisar ficar na beba de fogão de noite Pronto, ó Agora eu vou deixar pegar tempero Enquanto isso, eu vou cortar o empinho Vou colocar uma tampinha Eu gosto de dar um talhozinho assim, ó, no empinho Que fica mais fácil de arrancar a casca Ué, vai sair um fácil, tá vendo? E ele tá bem branquinho, ó Quando tá branquinho assim, geralmente tá bem macinho, né? Quando ele tá manchadinho, geralmente o estupido tá duro E ele tá manchadinho, né? E aí Agora eu já vou começar a fazer o arroz Bom, enfim, já começou a atender aqui Vamos ver se vai ser molinho, né? Vamos lá, eu vou cortar o arroz Aí enquanto vai refogando aqui Eu já corro e já vou lavando as alfas Só que eu não vou lavar tudo, não Vou lavar um pouco só pro almoço, né? Por enquanto Ai, o cheirinho de alho é bom demais, né, gente? Só que eu gosto de deixar o arroz dar uma boa carrada Que fica mais soltinho Deixa ele aí, ó De vez em quando eu dou uma mexida Vou lavar esse tanto de folha aqui, ó Porque as meninas nem gostam de salada Nunca vi igual Ó, aqui o arroz já tá bom pra colocar água E quanto mais tempo deixar ele torrando Mais soltinho ele fica Agora também já vou colocar a panela do carré no fogo E vou voltar lá correndo pra não fazer É assim que tem que fazer com medo Na rapidez Vou passar a panela do arroz lá pra trás Que aí eu coloco o do carré aqui na frente Essa panela aqui é tão antiga, gente Essa panela aqui é de mamãe A bichinha é velha Mas eu gosto de fazer sempre carne nela Tipo carne de fritar, carré, essas coisas Carne de porco Deixar esquentar aqui Vou colocar uma tampa no arroz Aqui, gente, eu vou começar a fritar os carrezinhos Tá sentindo o cheirinho aí Do tempero Olha que delícia Vocês gostam de carré? Ah, eu adoro Depois, na hora que tiver tristinho Jogar um limãozinho por cima aí no prato Que delícia Você coloca assim, ó Depois eu vou virando Aí já vai ficar tudo pra almoço e janta Jogar esse restinho de tempero aqui, ó Agora é só deixar aqui refogando E aí E aí Vou botar uma cebola para colocar na salada Bem fininha Eu gosto de cebola também Dá um sabor diferente na salada No meio da alface No meio da alface Eu gosto de alface bem fininha Não gosto dela inteira Tá mais gostosinho Do meu gosto Pronto Aí ó, saladinha pronta Daqui a pouco tá tudo ó, no esquema Gente, agora amoleceu hein Ó, ele partiu sozinho aqui ó Tá molinho Já tá bom pra tirar pra fritar Vou tirar agora A água ficou grossinha até Vou nem desligar o fogo que eu vou colocar a panela ali logo Isso aqui é bom de manhã pra tomar café No lugar do pão O bolo de empim também é uma delícia Agora vou começar a fritar Tirar essa água aqui Vou trazer outra panela Vou deixar essa daqui esquentar bem Pra depois colocar o óleo Olha gente Quem gosta de empim Olha que delícia Esse aqui deve ser empim Manteiga Agora chegou a hora, né gente Colocar o empim pra fritar Gente, vocês gostam de cozinhar? Eu gosto Sempre gostei de cozinhar Cozinhar por amor mesmo Aqui, gente O arroz também já vou desligar, ó Vou desligar aqui Olha como é que ficou soltinho Tá vendo aí, ó Arroz soltinho, ó Cheio de alho, gostoso Agora é só deixar o empim aqui no fogo O carrezinho também tá aqui, ó Vai demorar um pouquinho, né? Eu vou deixar ele dar uma boa cozida Vou botando mais água depois E depois eu deixo fritar E já com cebola Gente, a primeira remessa aqui, ó Já está ótima Vou colocar aqui no papel Vai, gente Usar enfim, ó Maravilha Gente, ó Acabei de colocar a cebola aqui no carré Olha o cheirinho todo Agora vou jogar um pouquinho de azeite aqui por cima, ó Pra ficar melhor ainda Tá cheiroso, gente Tá cheirando Olha que delícia Agora vou deixar a cebola murchar um pouquinho Pra desligar a panela Olha isso Cheiroso, cheiroso, cheiroso Gente, voltando aqui, ó Com a minha mesa, né? Barra, balcão É o almoço finalizado Com sucesso, gente A cozinha tá com cheiro maravilhoso Se vocês sentissem o cheiro Tenho certeza que vocês vão ficar com fome também Pena que vocês não podem experimentar, né? Gente, outra coisa Não esqueça de deixar o like Comente, compartilhe Deixe um comentário aí Pra ajudar o canal Pra fortalecer Pra me ajudar, né? Eu tô faltando só as horas no canal Pra monetizar Porque os inscritos já passei de mil Mas as horas é meio difícil, né? Agora vou mostrar aqui o que eu fiz Gente, tá uma delícia Gente, olha A fumacinha do arroz O arroz tá bem soltinho Quanto mais você refoga Mais solto ele fica Aqui eu não temperei feijão Porque eu já tive um pouquinho de feijão Aqui, ó Aquele aimpinho que eu fritei Olha que delícia Bem moreninho Aqui, ó Com a rapinha da panela Eu fiz essa farofinha Tá bem gostosa Aqui estão os nossos carrésinhos Joguei bastante cebola Olha isso, gente Deu vontade de me dar um pedacinho Botar um pouquinho Dessa farofa do lado Uma arrozinha, hein? Aqui, ó Tá a nossa salada Que eu vou temperar Vou jogar no prato Só um pouquinho de sal E azeite por cima Tá ótimo Porque se temperar tudo Acaba estragando E eles nem são chegando a salada Aqui em casa Então, gente Ficou esse o nosso almoço de hoje Maravilhoso Graças a Deus A mesa farta, né? Que luxo pra mim É ter comida na mesa Isso que pra mim é importante Então é isso Diz aí nos comentários O que é que acharam do meu almoço E agora, gente Eu vou almoçar, né? Então é isso, gente Agora eu vou almoçar Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui!